Estou cansado De colorir sonhos em feite E ver-nos cair no mar Desmanchando como leite Meu amor Olha só Está sangrando mel A do meu coração Meu amor Estou sentado Nas portas do céu A do seu coração Um vento de orto entrando Em meus pensamentos contentes Um vento entrando Toda vez que eu arranjo os dentes Talvez você não esteja aí Quando essa carta chegar Talvez alguém te fale de mim Mas por favor Não diga que não me conhece Eu prefiro a que você diga Essa cara não me é estranha Eu quero é ganhar o beijo Da mulher aranha Blitz Eu prefiro a que você diga Essa cara não me é estranha Eu quero é ganhar o beijo Da mulher aranha Eu quero é ganhar o beijo Eu quero é ganhar o beijo Da mulher aranha 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 Eu quero é ganhar o beijo